MÚSICA 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 Gente, boa noite! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso dia dos namorados. Vou fazer uma mesa posta, né? A gente decidiu fazer um fundi aqui. Hoje a gente vai comemorar em casal, né? Com um casal de amigos. Que inclusive são nossos padrinhos de casamento. E a gente também é padrinhos deles. Então a gente decidiu aqui reunir pra fazer um fundi. Vou compartilhar com vocês aqui também. E a mesa posta que eu vou fazer aqui. Não sei o que tipo de mesa eu vou fazer. Mas na hora que eu vou olhar no meu acervo. Pra ver os tons que eu tenho. Pra hoje eu decidi mudar o cenário aqui de casa. Normalmente, né? A minha mesa de jantar fica ali na copa. Eu decidi trazer aqui pra sala. Já que eu tenho um espaço. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês aqui qual vai ser a minha ideia. Bom, gente. Pra quem conhece aqui em casa sabe que esse espaço aqui é onde a gente fica com o sofá. Eu tirei o sofá daqui e resolvi colocar a mesa de jantar. Porque ali fora eu vou colocar uma cortina de LED pra dar um clima mais romântico. Então hoje a mesa posta vai ser aqui. O cenário tá diferente. Acho que vai ficar bem legal. Aí tem essas luzes aqui também que ajudam a iluminar. Vou apagar essa aqui do meio. Que eu acho que não clareia muito. Não faz tanta diferença. Aí pra ficar num clima mais romântico, eu vou deixar só essas amarelinhas. E ali fora com a cortina de LED. E agora eu vou montar a mesa aqui e vou deixar vocês acompanhando aí. Bom, gente. Tô querendo usar essas cores aqui pra nossa mesa. A princípio eu ia fazer uma mesa clean, mas eu acho que eu vou ficar com a... Eu acho que eu vou usar esse jogo americano aqui. Com a pegada mais de um marshal. Acho que vai ficar bem bonito. E vou tentar contrastar com esse jogo aqui. Que aí traz um pouco de... De claridade aqui pra nossa mesa. Tô na dúvida dos guardanapos quais usar. Não sei se... Ficaria legal esse porta-guardanapo aqui. Vou tentar compor lá na hora. Ou esse branquinho aqui. Talvez fique legal na hora. Ou vou utilizar esse neutro aqui mesmo. Que não erra nunca, né? Vou ver aqui no final. Como é que eu faço. Mas a princípio a minha ideia é essa. Acho que vai ficar legal. Tchau. 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 Gente nossa mesa ficou pronta só falta acender o rixô que que os meninos vão acender porque eu não dou conta já tentei não consigo aí é que a gente fez o fundi de queijo né para acompanhar a gente tá colocou o pão colocou salaminho brócolis tomatinho camarão e a batata tá cozinhando ainda a gente vai colocar ali ao redor né mas o principal tá aqui já a A gente vai colocar um vinho aqui. Eu não vou beber, né? Infelizmente não, mas por uma boa causa. E aqui tem o de chocolate. Normalmente eu também coloco o marshmallow, mas eu acho que como tem muita coisa, a fruta é mais digestiva. Então a gente decidiu fazer só com fruta mesmo. Morango e uva é as frutas preferidas aqui da gente. Então ficou assim. E agora vai faltar só o vinho mesmo e os meninos acenderem aqui. Confesso que eu gostei bastante. E assim vai ser, né? Nossa noite de desamorados. Com esse clima bem gostoso. E espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração pra vocês pro próximo ano. Tchau. 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 Tchau.